Detroit Become Human Detroit Become Human Detroit Become Human definitivamente pode ser uma referência de inovação e aprimoramento de tecnologias dentro de um game, porque bora Fala galera do Gwik, eu sou o Gotikoz e você está no Detonando Gwik o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o Youtube, viu na vinheta viu no thumbnail e também nós já ouvimos falando que nós vamos falar hoje de Detroit Become Human o game que foi lançado dia 25 de maio exclusivo para Playstation e Playstation 4 Pro e desenvolvido pela Quantic Dream uma empresa produtora independente a qual é afiliada a Sony a gente vai abordar aí as tecnologias envolvidas no game, bem como o seu enredo, porque? Porque o enredo de Detroit faz parte de sua tecnologia e você vai entender esse conceito a partir de agora essa análise é muito legal e bacana porque ela traz informações que provavelmente nenhuma outra análise na internet pode trazer pra você, então por gentileza já deixa o seu like se inscreve no canal e compartilhe para cada vez mais continuarmos acrescendo e trazer essas informações bem bacanas e legais para você assim como eu falei no vídeo anterior eu volto a falar nesse eu falo bem rápido porque a gente tem que passar a informação rápida e completa dentro de pouco tempo essa é a matemática filosófica do Youtube se eu deixar muito tempo provavelmente eu desprendo da sua atenção e você abandonará o vídeo e isso faz com que nós perdemos nossa relevância então se você tiver algum desconforto com a velocidade que eu estou falando você pode optar por colocar na rotação 075 no seu controle do Youtube Detroit impressionou por vários quesitos entre a crítica em geral um dos principais e fulminantes impactos que causou na comunidade tanto crítica também quanto os players é em relação aos seus gráficos aprimorados a sua iluminação, o seu trabalho aí preciso com luzes e a física realista que ele apresenta em diversos cenários em que ele é desenvolvido outro grande impacto que teve o jogo foi em relação também ao seu enredo vamos ligar os pontos a partir da desenvolvedora do game a Quantic Dream é uma empresa independente em desenvolvimento de jogos francesa ela começou aí suas origens e grande sucesso através de Fire Knight e ela passou a ser um estúdio exclusivo da Sony a partir de Heaven Hand a partir daí a produtora se especializou numa temática de jogo totalmente diferenciada que muitas vezes é mal interpretada principalmente aqui na comunidade player brasileira a qual dá vários nomes e significados ao tipo de jogo jogo baseado em enredo, jogo baseado em história, história contada, filme, ação e tudo mais mas na verdade existe o nome dessa categoria a qual se inclui Detroit e vários jogos onde a Quantic Dream é realmente especialista o nome técnico e correto para a categoria é Drama Interativo o gênero Drama Interativo não é uma coisa só de Detroit não foi criado agora, não é uma inovação ele já existe bastante tempo no mercado e ele é principalmente impulsionado pela própria Sony através de exclusivos da Playstation a gente citou aqui da própria Quantic Dreams o Heaven Hand, Behind Two Souls e também aí alguns jogos que nem Until Dawn também presentes exclusivos do Playstation existem outras plataformas também e o gênero tem crescido cada vez mais é um conceito bem diferenciado que envolve várias técnicas dentro de si uma delas é a grande tecnologia envolvida por quê? porque um drama interativo ele tem que ter um nível de realidade tanto física, quanto visual, quanto sonora e sensorial por quê? porque ele não tem atrativos de ação ele não utiliza sua coordenação motora tanto quanto um jogo com mecânicas mais comuns como um jogo de ação por exemplo, um jogo de FPS ou outra categoria que depende bastante da habilidade do player para o desenrolar do jogo mesmo que ele contenha um enredo bacana o conceito de drama interativo também ele está muito mais filiado à subjetividade da interpretação de um jogo ou seja, existem várias maneiras do player interpretar o próprio jogo tanto Detroit através das críticas que foram feitas em cima dele e também dos depoimentos dos próprios players você pode ver que rola uma diversidade quanto o entendimento e a absorção da história ele possui um enredo aí com um apelo dramático bem forte tecnologia sobre humanos ou seja, tecnologia associada a humanos através de androids androids que evoluíram tanto tecnologicamente que estão virando humanos ou tem um defeito no software a qual eles acham que viram humanos a história é embasada principalmente em torno desse enredo o interessante da história é a observação que você faz de um lado temos os protagonistas fazendo ações e interações e de um lado esses protagonistas acabam de alguma forma sofrendo um trauma ou algum sofrimento os protagonistas são androids então você vai sentir uma sensibilidade pelo drama do android em si no entanto existe uma narrativa de fundo no jogo onde explora também parte da humanidade sendo assolada por culpa da própria criação dos androids ou seja, ele vai acabar dividindo opiniões ele vai começar a fazer você raciocinar sobre algo e não necessariamente com um propósito específico mas sim é que ele vai gerar tantas situações na sua mente que você vai começar a reimaginar o jogo de várias formas e esse é o conceito de decisões num drama interativo reanalisar de diversas formas e isso propicia você a jogar o jogo 3, 4, 5 vezes em diferentes formas, com diferentes ações, tendo diferentes resultados uma coisa interessante das cenas de Detroit é em relação ao não reaproveitamento de cenas por exemplo, mesmo que você está no mesmo mapa, no mesmo contexto, sobre a mesma situação existem detalhes que são cenas pré-criadas de acordo com a sua escolha de decisão ou seja, a cena que você viu necessariamente não será a cena de uma outra decisão então a própria situação em si tem outras vertentes e também transforma o jogo em algo um pouco novo a cada vez que você joga essa especificação de tomada de decisão para obter resultados diferentes como eu disse, faz parte da categoria de drama interativo e é presente em outros jogos como eu citei anteriormente no entanto, Detroit utilizou uma técnica um pouco diferente ele situou aí em três protagonistas principais que são androids e que passam por situações diferentes cada um está sofrendo da mesma coisa, ou seja, do possível ou defeito ou da humanização do android e no entanto eles são despertados através de situações diferentes eles possuem dramas diferentes e eles são intercalados durante a história isso faz com que você não fique preso a um protagonista a uma situação e fique preso à atmosfera de Detroit outras temáticas que são envolvidas e que faz parte de um drama e também mexe com a sensibilidade do player são decisões polêmicas por exemplo, roubar roubar é um crime, roubar é ruim mas roubar para salvar uma vida talvez seja bom, talvez seja ruim talvez seja uma decisão que você deva tomar em Detroit vamos continuar a análise mandar um abraço aí para a galera do Kinguin de Portugal que enviou o jogo aqui para a gente que propiciou a gente fazer essa análise os links estão na descrição aí caso você queira conhecer o nosso parceiro agora vamos a outro elemento que a Quantic Dreams fez muito bem no jogo para que você prenda uma pessoa na interatividade para que você consiga mover ela não é só uma história você precisa estabelecer mais realidade ou uma coisa que a gente pode notar aí com evidência é através dos efeitos sonoros de Detroit ele não é baseado em trilha sonora com músicas explosivas ou cinematográficas de ação no geral o game é fidedigno aos sons reais emitidos pelo ambiente pelos protagonistas e personagens à volta dele o exemplo que a gente pode dar é em relação ao barulho de chuva no ambiente escuro quando você está na rua está chovendo e você não ouve mais nada nada a não ser a própria chuva e barulhos relevantes da cidade como carros passando como pessoas falando à distância e outras movimentações à sua volta os sons que você ouve em Detroit são extremamente atmosféricos ou seja, eles fazem parte de um conceito físico real onde você se estaria naquela posição provavelmente estaria ouvindo os mesmos sons e isso ajuda a empurrar aí o player para dentro do enredo seguindo a mesma linha da sensação de emulação de uma realidade a Quantic Dreams traz também aprimoramento de sua própria técnica uma técnica que não é só dela é presente em muitos estúdios mas que realmente a Quantic Dreams consegue fazer com bastante perfeição um mapeamento de movimentos com atores reais todos os personagens de Detroit são atores reais fisicamente que foram capturados para o mundo computacional através de sensores presos aos seus corpos a quais eles fazem as ações do game através de uma direção de arte de uma direção também de atuação e eles propiciam aí uma experiência mais realista ou seja, é praticamente a filmagem da atuação de um ator de forma interativa muitas vezes sendo guiada por você mas representada através de um modelo real que é o ator a gente pode falar uma cena fidedigna da captura do Movie Capturing e em relação ao game é a do interrogatório como você pode estar vendo nas imagens agora a gente tem a imagem aí do Movie Capturing dos dois atores que estavam interagindo naquele momento na mesma cena eu vou parar de falar um pouco para que você ouça exatamente o que ele fala e você veja como ficou a representação dentro de Detroit esse é um pequeno exemplo das cenas que possuem o jogo e todas as cenas são movimentadas através do Movie Capture ou seja, os personagens possuem expressões bem realistas movimentos realistas e também as atuações ficam mais próximas da realidade saindo da captura de atores onde é mais um passo aí para a ambientação de Detroit e para as técnicas envolvidas dentro dele agora a gente vai passar para a tecnologia em si adotada pela produtora pela Quantic Dreams a gente vai falar aí que ele trabalha com a engine proprietária Quantic em 3D a Quantic 3D é carregada aí por vários jogos inclusive os que eu citei aqui da Quantic Dreams e foi sendo aprimorada várias vezes um exemplo disso é que a gente pode falar que Detroit apareceu a primeira vez através de um teaser, não um teaser do jogo em si, mas um teaser mostrando a tecnologia da Quantic Dreams para Playstation 3, isso em 2012 como você pode reparar nas cenas aí a gente tem a Android principal aí, Kara a qual ela está sendo fabricada esse foi um pequeno teaser para mostrar a qualidade da tecnologia que a Quantic Dreams estava trabalhando em cima o destaque que a gente tem aí no processo de renderização dos rostos das pessoas é em relação à boca, como você pode ver que existe aí uma realidade muito aumentada em relação aos dentes, ao espaçamento dos dentes e você não vê aí serrilhamento em volta dele graças ao Anti-Aliens que a gente vai falar daqui a pouco e outro destaque aí muito importante é a vida através dos olhos de Detroit, exatamente é o aprimoramento do Eye Shader é a técnica a qual você emprega aí sombras e luzes através dos olhos com a maior qualidade que você consegue fazer isso, melhor resultado e a gente pode ver que a Quantic Dream trabalhou bastante em cima do Eye Shader e conseguiu trazer bastante realidade uma coisa importante que é para falar para vocês é que é tanta realidade que a realidade faz parte da mecânica do próprio jogo por exemplo, quando um Android está quase morrendo ou ele está se tornando de novo uma máquina por qualquer motivo que for você vê que o brilho dos olhos dele diminui um pouco e quando ele causa o defeito ou ele começa a sentir sentimentos novamente o brilho do olho dele emerge de novo ou seja, ele fica mais humano então além de uma técnica, ela foi utilizada dentro da mecânica do próprio jogo os ambientes de Detroit são basicamente externos, mostrando alguns pontos da cidade e internos, mostrando alguns pontos internos de residências a gente pode falar também que todo jogo é travado ou seja, ele é guiado dentro de uma área que você tem que ficar você pode criar as situações dentro daquela área mas você não pode sair daquela área isso apoiou muito a Quantic Dream a conseguir aprimorar os gráficos uma coisa também para a gente falar que ajudou bastante a Quantic Dream a aprimorar o gráfico e a parte de luzes é a limitação da câmera em si a câmera, ela utiliza posições cinematográficas ou seja, você vê de vários ambientes e é muito focado em closes para que você fique meio perplexo com a realidade dos personagens e objetos que estão à volta deles no entanto, basicamente, a câmera é guiada dentro do cenário em alguns ambientes você consegue conduzir a câmera num 360 mas em alguns outros ambientes ela é totalmente fechada e ela vai mudando de ângulo conforme você muda de posição ou seja, a Quantic Dream limitou a cena para que ela tivesse controle absoluto dos objetos que estão à volta dela agora você pode pré-estabelecer que o gráfico é muito bonito porque os ambientes são limitados isso quer dizer que o desenvolvedor colocou lá os objetos no ambiente estaticamente e eles não se movem então é por isso que o gráfico é tão bom e ele não usa todo o processamento do console muito pelo contrário, porque Detroit utiliza renderização baseada em física ou seja, ele tenta representar fisicamente a iluminação e a reflexão de iluminação dos objetos dentro de uma cena os objetos dentro de uma cena escura, eles ambientam a iluminação de uma física onde seria escuro como se fosse no mundo real, de uma cena clara da mesma forma outra coisa que foi implementada e também ajudou muito a trabalhar porque são cenários limitados é em relação à iluminação dinâmica apresentada dentro do game o game possui uma iluminação muito, muito próxima da realidade que contribui para a renderização física no entanto, a renderização de luzes, ela tem outro processamento eles foram utilizar uma técnica de renderização por cluster o que que é a renderização por cluster? ao invés de você pegar um ambiente de luz e focar ele de forma progressiva num local e esperar que o render, ou seja, o processamento gráfico faça todo o trabalho de iluminação do ambiente a Quantic Dreams dividiu em pequenos blocos na tela cada tipo de iluminação ou seja, ela pode trabalhar em diferentes locais com iluminações diferentes pra você ter um exemplo aí bem legal, a gente conseguiu uma cena bacana aqui pra você observe essa foto onde ele está numa cidade aí, o Android, um dos principais protagonistas está na cidade e perceba como ela é bem iluminada então existem vários pontos de luz sendo emitidos e refletidos dentro dessa cena nesse exato momento, bom, eu vou trocar a cena e você vai ver aí através dessa cena de espectro todos os pontos, todos os clusters onde está dividido aí a iluminação ou seja, o desenvolvedor consegue trabalhar de forma dinâmica ele pode amplificar ou diminuir a intensidade de luz em determinadas áreas dessa maneira ele consegue trabalhar com resolução menor para a luz ou seja, uma resolução dinâmica voltada pra luz porque é um pequeno ponto da tela e também ele consegue modificar aí várias vezes essa luz isso consegue ajudar muito no processamento e impulsiona o jogo pra ficar cada vez mais realista limitação de cena ajuda muito nisso se fosse a gente voltar pra um mundo aberto, utilizar a mesma tecnologia, a mesma técnica poderia trazer aí diferentes resultados o exemplo que a gente dá é Just Cause Trace da Avalanche ele utiliza também renderização por cluster e você pode ver que os jogos apresenta bastante queda de FPS em várias situações porque apesar de ele conseguir aí trabalhar com a iluminação o jogo é um mundo aberto, então o desenvolvedor não tinha um controle pra trabalhar ou seja, a Quantic Dreams empregou a técnica certa no momento certo na limitação de cena e conseguiu evoluir toda a qualidade técnica que eles não poderiam através do processo convencional mas o jogo se trata de um jogo exclusivo pra Playstation 4 e tanto na versão Slim quanto na versão Pro ele possui HDR e também a renderização baseada em física realista acaba trazendo bastante aliens ou seja, bastante serrilhamento à volta outra coisa também que deve ter sido um desafio pra Quantic Dreams é em relação à ambientação da chuva quanto mais anti-aliens você coloca dentro de uma cena mais a água parece menos realista o que não é o que acontece dentro de Detroit para contornar esse problema do anti-aliens temporal e também aí não prejudicar a sua qualidade visual da água a Quantic Dreams ativou uma filtragem chamada MDF Normal Distribution Function ou seja, ela normaliza a distribuição do anti-aliens e aplicada junto com o temporal anti-aliens ele não prejudica tanto a qualidade do efeito de água quanto se deixasse no temporal anti-aliens normal ou seja, mais uma vez houve um aprimoramento da técnica exclusiva para o game pra você ter uma ideia de como o sistema NDF auxilia o temporal anti-aliens observe essas duas imagens uma só está com o temporal anti-aliens ativado e a outra está com o temporal anti-aliens ativado mais a filtragem em NDF e aí você pode perceber como realmente o jogo conseguiu aprimorar e conseguiu colocar aí seu sistema de luz seu sistema de água e deixou tudo mais fluido dentro do gameplay quanto a parte de resolução o jogo roda a 1080p no Playstation 4 com resolução dinâmica para as funções como eu falei principalmente a parte de iluminação dinâmica e também da parte de anti-aliens que pode tratar com pixels menores em determinadas regiões da tela e no Playstation 4 Pro ele trabalha a 4K com a metodologia checkboard o checkboard trabalha muito bem com anti-aliens temporal e que provavelmente auxiliou na construção do game baseado que a especialidade da Quantic Dreams é o hardware do Playstation 4 a diferença entre os dois consoles não é tão grande como se possa imaginar afinal de contas não é um jogo baseado em resolução e sim qualidade gráfica e as técnicas envolvidas no jogo apresentam bons resultados tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 4 Pro o Playstation 4 Pro ganha aí uma vantagem em relação a contagem de FPS mais estável e algum aprimoramento quanto ao sombreamento e texturas um pouco mais trabalhadas em relação ao Playstation 4 normal no entanto nada tão gritante a diferença do jogo entre as duas plataformas um excelente trabalho da Quantic Dreams que agradou tanto o público do Playstation 4 normal quanto do Playstation 4 Pro veredito do canal Detroit traz uma ambientação bem diferente mesmo atraindo da proposta de drama interativo ele possui aí cenas cinematográficas que são cada vez mais bem exploradas pela Quantic Dream que tem se especializado cada vez mais no gênero e trazendo verdadeiros filmes e efeitos de filmes para dentro do jogo o que amplifica a realidade não talvez a realidade que seja como é a sua vida mas a realidade que você enxerga através de filmes e isso acaba ajudando na sua interação também um grande destaque é a sonoridade como eu falei e principalmente os elementos gráficos que foram pensados de propósito para ajudar na realidade e na ambientação do jogador com certeza foi um trabalho bem demorado como você viu desde 2012 já existia um teaser do protótipo da tecnologia e a gente acha que é um grande benefício para o mundo dos games então a gente recomenda que você jogue Detroit e que mesmo que você não gostar de Detroit alguma coisa vai lhe impressionar nele por quê? Porque o jogo tem capacidades diferentes em situações diferentes e se você gostou dessa análise técnica sobre Detroit Becoming Woman e deixou sua vida diferente e agora você entendeu por quê que uma produtora conseguiu explorar tanto graficamente um jogo ao ponto de uma máquina que não é tão high-end quanto um console conseguir aprimorar e entregar aqueles gráficos mais precisos deixe o seu like aqui no vídeo participe dos nossos grupos de Playstation 4 Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech os links estão todos na descrição participe também de space.week.com.br o nosso fórum dedicado a dúvidas do canal eu sou o Gotikozzi e até a próxima!